Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, aqui estamos mais uma vez reunidos para levar ao ar o nosso programa, o primeiro deste ano, 2021, que tem como finalidade não só levar o Evangelho de Jesus aos lares, como também incentivar que cada família promova num dia da semana essa reunião tão importante para a manutenção da paz, da tranquilidade, do entendimento e uma convivência mais próxima com o Cristo e com Deus. Participando hoje, nossa companheira Enílima de Menezes, nosso filho João Carlos Lima, que faz também a parte técnica do programa, e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Nós vamos ler do livro Opinião Espírita, com lições de André Luiz, e o médium foi Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem também foi reproduzida no livro Mensagem de Saúde Espiritual. Então, a de hoje tem como título, Calma. Se você está em ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se há uma enfermidade em pessoa querida, o seu desajusto é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma aflição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto aos outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espiritual. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma pedindo serviço por solução. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, para te pedir, Senhor, que nos dê força e coragem para vivermos esses momentos difíceis pelo qual estamos passando. Sentimos, Senhor, realmente, que pelo ponto de vista material, estamos vivendo verdadeiras desgraças que abatem a terra nesse momento. Que possamos ter a certeza de que tudo isso que estamos passando, Senhor, tem um objetivo, tem uma visão espiritual que nós não conseguimos alcançá-la ainda. Mas que Deus, por tudo que sabe, tudo vê, Ele tem uma noção mais clara e está passando a terra por um momento de transição muito difícil. Que Tu possas nos ajudar, que Tu possas nos orientar, que realmente, Senhor, possamos chegar a um final feliz, vendo as coisas com os olhos da esperança de dias melhores, na certeza de que o Pai não oferece um peixe ao Filho que lhe pede um pão. Ajuda-nos a entender essa misericórdia divina e que possamos estar, nesse momento, sentindo a presença de Deus descendo sobre nós e nos dando força e coragem para passar por essa pandemia que estamos vivendo agora. E é assim que a Tua mão, amiga, se faça sobre todos os sofredores, quer do Espírito, quer da matéria, quer aqueles que desencarnaram, quer aquele Senhor que ainda estão sem saber o que fazer das suas vidas. Vibrando, mais uma vez, pelos nossos amigos que partiram, como Fernando Revoredo e sua família, que está precisando muito da consolação do Evangelho. Assim é que, em Teu nome e nome de Deus, iniciamos o nosso culto, na noite de hoje. Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos, voltando à sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Tivemos, no mês de dezembro, uma programação especial, toda voltada a Jesus, e hoje retornamos ao Evangelho no capítulo 5, que é aquele em que estamos vivendo. Muito bom. E a mensagem de hoje tem como título A Desgraça Real. Ela está no item 24 do capítulo 5, e é assinada pelo Espírito Delfina de Girardin, que depois a gente vai falar um pouco sobre quem é essa irmã nossa. Mensagem de Paris, em 1861. E ela vai falar para a gente o que é a desgraça real do ponto de vista dos Espíritos desencarnados, que já tem uma visão um pouco mais ampliada do que a nossa. E começa falando assim. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, os supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que a ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que deseja envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os angrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizem-me-se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizem-me, se a tempestade que vos arranca árvores, mas que saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Então, aí nós vemos a leitura que nos fala sobre a desgraça real, e nós queremos dizer aqui que Delfina de Girardin era uma escritora francesa que viveu em Paris no ano de 1804 a 1855. Vem, mediunicamente, em 1861, vem fazer um paralelo entre a nossa visão materialista e a visão espiritual da desgraça real. Duas curiosidades sobre Delfina de Girardin. A primeira é que ela nasceu no mesmo ano que Kardec, em 1804, e faleceu dois anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, da primeira edição. E a segunda é que ela teve contato com o fenômeno das mesas girantes, teve contato pessoal com o próprio Allan Kardec, ou seja, conheceu ele em vida. E foi ela que, indo visitar Vitor Hugo quando ele estava exilado, apresentou para ele o fenômeno das mesas girantes. E no dia em que eles conseguiram o contato espiritual através das mesas girantes, Vitor Hugo, que era um cético até então, recebeu uma mensagem da filha que havia falecido. E então, Vitor Hugo, com aquela mensagem da filha, mudou completamente a sua visão sobre a vida espiritual. Interessante, não é? Porque nós muitas vezes ignoramos, porque não temos as pesquisas que nos oferecem para vermos quanta coisa bela existe nas mensagens do Evangelho. Só para complementar, esse conhecimento, ele pode ser obtido. Existe um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, chamado As Mulheres do Evangelho. Então, fala de todos os espíritos que na última encarnação foram mulheres e que colocaram mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma publicação muito interessante, e lá vocês poderão ver uma biografia mais completa dessa escritora francesa. Contemporânea de Kardec. Então, nós vemos aí que é uma escritora que viveu em pleno século e que vem nos alertar sobre essa desgraça real, e muitas vezes nós não vemos o que sentimos e que está na infelicidade sobre o ponto de vista material. Realmente, a gente ver um fogão sem lume, a gente encontrar pessoas que estão passando por momentos difíceis como esse, vê realmente nisso uma desgraça, porque essa situação que estamos vivendo nos tem oferecido realmente momentos difíceis que nós não podemos, às vezes, avaliar o que será a consequência de tudo isso. Mas, realmente, há uma necessidade desse despertamento, porque as pessoas deixaram de acreditar nas palavras de Jesus, deixaram de viver os dez mandamentos que nos deram com tanta simbologia no Monte Sinai, e que poderia ser realmente um roteiro de vida consagrado a todos nós. E, no entanto, muitas pessoas esqueceram e fizeram desses dez mandamentos aquilo que não deveria fazer. E, tanto as desgraças têm havido na face da Terra, porque as pessoas não compreenderam o objetivo do decálogo. E, sobre a mensagem que ela deixa para nós, a desgraça real, ela vem deixar claramente que não é o fato em si que é uma desgraça, embora muitas coisas, para nós, pareçam realmente fatos infelizes. E aí a gente faz uma ressalva. Não é pelo fato de que, espiritualmente, essas coisas não são exatamente desgraças, ou seja, se a pessoa souber aproveitar moralmente bem uma doença, um estado de pobreza, uma calamidade, isso, para ela, pode ser uma aventura. Mas nem por isso a gente vai deixar de sentir dó, de sentir compaixão por essas pessoas que estão, no momento, na Terra, vivendo essas desgraças. Nós não podemos cair no erro de falar Ah, ela está passando por aquilo porque merece, porque fez alguma coisa errada na outra encarnação. Senão, nós estamos deixando de desenvolver em nós a compaixão. Então, em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos compaixão, sim, dessas desgraças que acontecem aqui na Terra. Mas o que ela vem dizer para a gente é que a verdadeira desgraça é como a pessoa vai encarar a consequência daqueles atos. Ou seja, existe uma frase que diz que experiência não é aquilo que passamos, é o que a gente tira daquilo que a gente passa. É como a gente assimila todos os fatos que nos acontecem. Nós estamos vendo, então, aí, que não é a gente ter, por exemplo, tem gente que coloca a sua felicidade num ganho fácil em ter um carro do ano, em ter tudo o que ele deseja, e a consciência não está dizendo, norteando seus passos na ação e no pensamento. As pessoas fazem a coisa achando que a felicidade é estar nesse ganho fácil, né, de poder ganhar o carro do, de comprar o carro do ano. Então, nessa visão, nós estamos completamente errados, né. Voltando ao que o João Carlos falou, se a gente não tem compaixão daquilo, entre aspas, que nós chamamos de desgraça, nós estaríamos agindo como o pessoal lá da Índia, as castas na Índia, né, em que os páreas, por karma, têm que passar por toda aquela situação, né, e ninguém ajuda. E o problema de Madre Teresa na Índia foi exatamente, né, a brinca que ela teve, inclusive, de várias vezes ter ido parar na delegacia, porque ela ajudava as pessoas que estavam na rua do enfermo. Então ela estava interferindo no karma das pessoas, né. Isso é uma ideia totalmente equivocada do karma, que a docente Pitta vem falar da lei de causa e efeito, mas que tudo isso acontece para a bem da pessoa, e para que outros possam, por compaixão, ajudar no seu erguimento dessas pessoas. E desenvolver a caridade, né, que fora da caridade não há salvação. Exatamente. Nós queremos também ler mais um trechinho aqui, que achamos importante, né. A Delfina de Gerardano diz o seguinte, né. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma outra forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as feras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vangestação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atormentam o homem em relação ao seu futuro. A infelicidade é óbvio do esquecimento que ardentemente procuras conseguir. Então a gente vê que muita gente, a Emida falou, né, fica ansioso por querer conquistas materiais, e eu me lembrei de uma situação, né, de um pai que tinha dado ao filho, né, um carro novo, que era o desejo maior do filho. E em uma semana, o filho perdeu a vida, porque em alta velocidade, saindo de uma boate de madrugada, ele bateu com o carro, e se eu não me engano também, tem outro jovem que estava com ele, também os dois pereceram, né, e o carro ficou enfrangado. Então, observe, né, o pai fez, então, o que para o filho, né, seria... Uma felicidade. Uma felicidade, foi causa da infelicidade, para o jovem, para o pai também, que foi o responsável por isso. E aí, continua falando aqui, né, a mensagem. Esperai, vós que chorais, cremei, vós que rides, ou seja, quem chora, espera um pouquinho que a recompensa vem, né, e quem está rindo, fica preocupado, porque de que que você está rindo, né, será que você não está causando, ou plantando, uma infelicidade futura, pois que o vosso corpo está satisfeito, vós que rides, né, a Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha, que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos emergir de súbito, na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Então, a gente percebe que a indolência, o que a gente chama de vida fácil, as pessoas que tem, que não estão se preocupando com o próximo, com o seu próprio progresso espiritual. Na coisa dos outros, né, muitas vezes. E essas pessoas vão ter uma, uma consequência no futuro. A própria lastima, ou seja, a própria consciência delas, de perceberem que perderam uma encarnação, não fazendo a sua vida ser útil. E nós vamos ver isso quando a rainha de França, né, chega na espiritualidade e vê que aqueles que eram seus súditos, né, na vida em que viveu, estavam em melhor situação espiritual do que ela. Então, isso é uma provação, que é uma prova que nós temos para poder entender realmente que o Evangelho nos traz como alerta. E termina assim a mensagem. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sob verdadeiros prismas a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que não lhes pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha a vida, a riqueza e o manto de carne contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Então, nós vamos chegando ao final do nosso programa e vamos ler aqui uma poesia de Senira Pinto que está no livro Uma Voz no Silêncio e tem como título A Culpa é Sua. Se o teu fardo é pesado aprende a ser paciente O que ontem semeaste colherás hoje é o presente Não se arrasta fardo de outro Isto é da lei podes crer Cada um vive e a vida é lição para se aprender Em toda cruz há o peso do nosso próprio passado Quem vive bem o presente bom futuro tem guardado Não te entregues a amargura Não te lamentes em vão A terra é a tua escola e tudo aqui é lição E se estiveres atento procurando compreender tudo mais fácil será quando a prova for sofrer E assim Senhor Debaixo da tua proteção e do teu amparo nós vamos encerrando esse nosso estudo do Evangelho agradecendo a ti estas mensagens de esclarecimento daquilo que realmente importa em nossas vidas que não são as coisas que nos acontecem mas a forma como nós reagimos a estas coisas a esses fatos e que não é o fato de sermos ricos ou sermos pobres que vai fazer diferença mas a forma como nós encaramos a nossa riqueza ou a nossa pobreza a nossa saúde ou a nossa enfermidade e assim temos a certeza de que independente do que nos acontece interiormente estaremos bem estaremos na certeza do caminho certo e de que no futuro teremos a recompensa aventura real da vida correta que levamos obrigado a ti Senhor obrigado a todos que nos ouvem que possamos estar juntos na próxima semana que assim seja Tua mensagem divino mestre é a mensagem de paz de amor Levanta o prato anima o forte traz sempre alívio ao sobredor na Tua cena no caminheiro não sente o peso na sua cruz porque caminha fica no céu e te sentindo o nome de Jesus de paz de paz e a mensagem divino mestre é a mensagem de paz de amor levanta o prato olhe o forte este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário o o o o Legenda por Sônia Ruberti